Slither.eu Vamos jogar hoje Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Que eu morri Eu ia falar que eu sou muito bom Eu amo esse negócio Moshi, moshi Moshi, moshi Vamos pegar comidinha Vamos pegar comidinha Minha primeira vez É, né, pessoa? Sua primeira vez morrendo, né? Moshi, moshi Vem cá, ninja Vou dar uma dica de como ganhar muito É... No Slither.eu Primeiro, finge que... Que tá em off Vai desviando das pessoas É, vou ensinar Se eu conseguir não morrer, né? Se eu conseguir não morrer Primeiro, finge que tá em off Chega perto de um grandão Mata ele E... Nham, 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 nham Chegou? Agora, beleza Vai em um pequenininho E tranca ele Tranca e come todo ele Depois, vai em outro grandão E vai fazendo isso Vai enrolando eles Opa! Ou chegando na frente deles Ou mesmo, né? Enrolando Tira-tira-tira-tira-tira-tira Tum É Ah, ah Oi Olha quantas moedas esse cara tem Mais de quarenta mil Ele não gasta em nada, não? Meu Deus Que que é isso, galera? Ah Snakebuzz A minha Uma amiga minha A minha instalou também Aí toda vez que ela passava, né? Eles Eles ficavam gritando, né? Que no caso Eles estão gritando não Eles estão É No caso Eles estão falando Que Ó Quer ver? Vou pegar Entenderam? Como eles entraram no ônibus Eles estão felizes Aí ela falou Porque ela não sabia, né? Aí ela falou Calma, gente Eu não tô agredindo ninguém Por que vocês estão gritando? Ah Não, não, não Essa foi por pouquíssimo poucos Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos Segundos que eu morri Porque, ó Se você ficar parado Vai aparecer um negócio aqui Pau Paraprapá Viu Olha o meu tamanho Oi, ponta Sim Nunca façam o que eu tô fazendo Nunca fiquem atrás da sua ponta Porque senão, ó Ó o que acontece Você vai entregar, né? E aí Isso que acontece Sua ponta vai crescendo E tu vai bater E vai Pum Pum Ih Pum 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 Brum Ah Bip 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 Vamos ver Como que tá o meu salto Vamos ver se tá bom Ah Não tá bom, não Não dá pra eu fazer O O que é que eu quero fazer? Não Meu Deus Olha eu ali Eu A Belie Can fly Eu consigo voar Não consigo não Só no jogo Todo mundo sabe Que ninguém voa Só os anjinhos Falando em anjinho Teve um meme É uma menina Mãe Você mentiu pra mim Por quê? Eu não menti pra você Filha Por quê que eu menti? Você falou que o Lucas Era um anjinho Sim, mas ele é um anjinho Mas eu taquei ele de cima do telhado E ele não voou Ai, a mãe Ai, meu Deus O maior pulo do mundo Pra cair na água Duzentos tickets Olha o tamanho do meu salto, galerinha Só pra vocês terem uma Uma certa noção Olha onde que eu tava Todo o trajetinho que eu fiz Só pra morrer Pela porcaria Pela porcaria Conquisticidade Esse jogo já tô bem evoluído É claro Pra vocês terem uma noção Do quão difícil é Só uma partida Rápida aqui Um pouquinho Pra mostrar mesmo Mas eu vou jogar mais, né Pra mostrar O quão difícil é Se não é se eu ganhar Não sei o que que eu falo de mim Ó 6, 5 6, 5 6, 5 6, 5 Ah tá Agora esse Apoia esse Porque aí, ó Tá indo cada vez mais rápido E vai conquistar A cidade do vermelho Não, não, não Retira isso Aqui Aqui Esse lugar vai ser meu Não você O verde não vai conquistar Vai, vai, vai Nossa Tá virando meu E do maluco Não, vem cá vermelho Vem cá vermelhinho Nossa, olha o tanto Que vermelho tem Coitado Daqui a pouco já morre E morreu Vermelho não existe mais Vermelho não existe mais Aqui nesse mundo Tic tac, tic tac, tic tac Nossa Tô tendo briga aqui Que bens as ases Bens são as ases Ó Aqui não Aqui não Aqui não Meu Olha o que que tá acontecendo aqui Só tem dois do amarelo Três do verde E seis meu Seis não Sete Nossa Não 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 Vai Olha Pessoal lá Pessoal lá Pessoal lá Pessoal lá Na verdade Na verdade eu só vou jogar essa mesmo Que eu acho que o vídeo tá ficando muito comprido Né Pra vocês eu tenho certeza que não Mas pra mim tá E galera Que nem os outros youtubers eu não tenho horário Não é por exemplo Um às dezesseis Um às quatorze O meu É aleatório Por causa É A minha professora tá mandando lição E dependendo do quanto de lição eu demoro mais pra fazer Entendeu? Então Mil desculpas Comida 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 Galinha 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 Minha comida Minha Minha Sai daqui Seu robo Sai Sai O pior jogo do mundo O uracinho fofo Só mais um aqui Blast CT Tá muito legal também Muito Qualidade 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 Lade Cheap E Cheap Cheap Ah! 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 Boom! Meu Deus! Aê! Meu Deus! Coitadinho! Eu achando que isso era uma bomba. Um pulso? É claro, né? Você é mais TikTok? Nada a ver? Tá falando que é tudo a ver, mas é nada a ver. Por quê? Quem tem TikTok tá acabando com o celular. Porque é um produto de chinês e além de ser chinês, ele... Ah, ficou... Além dele ser chinês, ele rouba tuas informações e pode até cronar ter zap. Ter WhatsAppzinho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que cara burro! Que agonia! Que agonia desses caras. Jellyfeu! Não! Sai daqui, Jellyfeu! Não vou resgatar esse coelho aqui nunca. Tu, 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 puxo. Meu Deus! O que que é isso? Um lápis? Um pincel? O que que é isso? Ah, tá. Não sei. E se foi? E se foi? E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Ui! 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 Meu Deus! Caramba! Quantas vezes vai ficar repetindo isso? Ah, obrigado. Ui! Nossa! Foi quase! Meu Deus! Um unicórnio! Beleza! Não, beareusas! Bisqueusas! Bisqueusas! Meu carro, você é polícia! Minha casa! Essa! E tchau! Porque eu odeio anúncios mesmo! Anúncio é a coisa que eu mais odeio nesse mundo! Cabrum! Tá bom? Como eu não tô conseguindo, eu vou encerrar o vídeo por aqui! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, envia pra vários amigos, todos os amigos que você tiver e tchau! Não, como eu não tô... Não, beareusas!